Hoje eu sou um amigo de Jesus, mas antes eu não era bem assim. Eu não tinha amigo nenhum. Eu era possuído por muitos e muitos demônios. As mães falavam para os seus filhos passarem longe dos cemitérios onde eu morava. Nos meus momentos de maiores dor e aflição, eu soltava urros, me cortava com pedras, tamanha, eram as trevas e a dor que estava dentro de mim. Mas hoje, eu sou um amigo de Jesus. Vocês sabem o que Ele fez comigo? Sim, Ele expulsou os demônios e hoje eu sou livre para louvá-lo e agradecê-lo. Glória seja dada ao Senhor Jesus! Amém! Os destaques faltou, tantas terras e cor, transferiram por anos atrás. A solidão Só me fazem chorar A estilizar Não posso morrer Sinta a crise Em sofrer Sem amor, sem prazer Feridas E desilusos A verdade Em oito Conheci O velho Enfim vazou O novo chegou As nuvens romperam A nova Manhã Maior Vou aprender Sempre, sempre Nunca me esquecer O dinheiro Que ia gastar Se eu alcancei Impossível Impossível Dizer Hoje posso Viver Plena graça Em Deus Encontrar É errado Porque Toda alegre Canção Não vai Ceder É É Infível Pensar Que Desemprega A Doce Quando Se Põe Mas Foi Dia Dourida Que Me fez Pensar Tor Adoração E Te Reser O velho enfim passou, o novo chegou As nuvens romperam, a nova manhã vaiou Eu vou a vencer, sempre, sempre Nunca me esquecer, sempre a graça Se eu alcancei, sempre a graça Se eu alcancei, sempre o amor Tão doce só, se o pecador salvou Pedido foi, mas nem podrei morrer Então nasci, então nasci O velho enfim passou, o novo chegou As nuvens romperam, a nova manhã vaiou Eu vou a vencer, sempre, sempre, sempre Nunca me esquecer, sempre a graça Se eu alcancei, sempre a graça Se eu alcancei, se eu alcancei Eu vou a vencer, sempre a graça Eu vou a vencer, sempre a graça Eu vou a vencer, sempre a graça